Olha só quem está tentando colocar um estilo em um vídeo novo Sou eu, Wesley Acho que essa foi a pior entrada que eu já fiz em qualquer vídeo que eu tenha feito nesse canal Olha, é meio absurdo, é o terceiro vídeo que eu faço essa semana Não reclamo, estou aqui tentando Mas nada disso importa porque eu estou mais uma vez aqui na minha cozinha, no meu cenário Para fazer o quadro de críticas no meu canal chamado Eu Assisti E o filme que eu fui assistir essa semana foi Procurando Dory E antes que eu me esqueça, é sempre bom lembrar que esse vídeo é feito graças ao pessoal do Central A42 Que são meus parceiros maravilhosos que me ajudam com isso, né? E é um convite muito legal da Disney Aqui é rei do merchan, cara, aqui já fala logo da Disney, já faz logo o merchan Na top term eu devia me chamar para fazer uns comerciais, uns negócios Sou bem melhor cara a C Bem melhor que você, viu, Raci? Minha voz é bem mais legal Ooooooooooo Estou provocando guerra com uma senhora de 62 anos Eu finalmente atingi o fundo do poço Ai, que pediado comigo Bom, talvez eu devesse falar que nem ela, né? Tipo Olha, você experimentou o ômega 3 da top term? É o melhor ômega 3 que tem no país São peixes direto da Noruega Chega de palhaçada, Brasil Vamos falar do filme Um fato curioso que me chamou muita atenção logo que eu cheguei para ver a sessão de imprensa Foi tipo PÁ Estava lotado Falei, mas o que que é isso, minha gente? Vocês não tem o que fazer? Não, não tem um trabalho? Não tem um a fazer? Não tem uma casa para limpar? Não tem um quarto para arrumar? Só estou falando coisas que eu deveria estar fazendo Mas estava lá assistindo procurando Dory Shhhh Ninguém precisa saber disso O que que está acontecendo? Estão distribuindo alguma coisa? Meu Deus, é brinde! Estão distribuindo brinde, gente! Dá o meu! No final não era brinde Era só o pessoal entrar na sala mesmo HA HA Até que a sessão começou Olha, eu tenho um pedido para fazer para você, viu, Pixar? Eu acho que você devia exibir os seus filmes para parar guerras Porque não é possível que uma pessoa queira entrar em guerra depois de assistir um filme da Pixar Mexe muito com a gente esse negócio, gente No curta-metragem, porque todo filme da Pixar exibe um curta-metragem antes Eu já estava meio Ai querido, gente, esse exemplo de superação esse pombo deu pra gente E para você que estava preso, que estava em coma, que estava morando Morando no Acre, que foi abduzido por ETs ou que estava sequestrado Eu vou te contextualizar Procurando Dory é uma sequência de Procurando Nemo Que é um filme onde um filho é perdido pelo pai E aí ele é encontrado no endereço Peixerma Wallaboy Sidney E tem a Dory, que é amiga do pai do Nemo E todos eles são peixes, no caso Só que nesse filme, nessa sequência, todo mundo está procurando Dory Ah, vai, sério, o nome do título está procurando Dory Eu acho que eles estavam procurando um açougueiro A Dory, que é aquele peixe maravilhoso que parece que andou fumando umas águas da Jamaica Mas a gente ama ela do mesmo jeito A Dory tem perda de memória recente Que é tipo quando você A Dory tem perda de memória recente Que é tipo quando você A Dory tem perda de memória recente Que é tipo quando você Aí esse negócio da perda de memória acaba se tornando uma coisa principal no filme Uma espécie de chave Só que aí, cara, os personagens ficam enchendo o saco dela dizendo que ela não consegue fazer algumas coisas Por causa desse problema de perda de memória Ela consegue E aí os outros ficam tipo E ela fica tipo Já que é pra tombar Tombei Olha, no primeiro filme, embora a participação dele tenha sido bem pequena Um dos melhores personagens pra mim era o Bruce Que era o Tubarão Que falava tipo E aí? Só que nessa sequência, pra mim, um dos melhores personagens, cara É o Hank, que é um polvo, ranzinza Estilo O Lula Molusco do Bob Esponja Aaaaah Pixel Agora eu tô sacando, cara Me veio na cabeça Tipo Toma essa referência Nossa, o Capitão América fica muito orgulhoso de mim aqui agora Que eu saquei uma referência que eu não tinha sacado Que eu tô sacando agora que eu tô gravando o vídeo Muito Igual A Lula Molusco A Pixel Achou que ia me enganar Mas na hora da rasteira eu peguei, né? Aqui ó Mas enfim, independente É um dos melhores personagens do filme É um dos personagens que tem as melhores piadas E é onde eu dei mais risada Eu acho que não vai ser uma coisa só no Brasil Mas eu acho que a Pixel resolveu apostar em umas coisas regionais Pra cada país em que o filme vai ser exibido Aqui no Brasil Uma das coisas mais legais do filme Que eu acho que funcionou dentro do contexto Olha, pra mim funcionou Se quando você assistiu o filme não funcionar pra você É um problema que você vai ter que lidar É que do nada aparece uma personalidade brasileira Como uma personalidade brasileira mesmo, sim Ela dentro do filme aparece como ela mesmo Adora e interage com ela Ou ela reconhece quem é Ela sabe quem é Enfim, a personalidade brasileira fala mais ou menos assim Quem me dera ser um peixe Para o seu limper do aquário mengulhar Fazer bombulhas de amor a ver a mar É com essa frase que eu inicio a minha conversa Quase proibida com ela Vem pra cá Dore Porém algumas pessoas ficaram incomodadas Mas pra mim Ela se aplica dentro do contexto E acaba enriquecendo o filme Vixe Eita Eu arrazei na crítica técnica agora Rubens Evaldi Filhos deve estar sentado nesse momento tremendo Chorando Com esse nível de técnica que eu coloquei aqui nessa crítica Já que é pra tombar Tumbei E se tem uma coisa que não podia faltar nesse filme É o baleês Que é uma das minhas coisas favoritas na Dori A personagem que fala baleês com a Dori é muito fofa Eu não tenho idade mais pra fazer essas coisas Mas eu continuo fazendo Eterna criançona Até que depois de muitas tretas e muita explosão de fofura Porque meu Deus Este filme é lotado de explosões de fofura Várias vezes no meio da sessão Tava todo mundo meio tipo Chegamos no ato final Que é um belo ato final que segue a tradição dos filmes da Pixar Ou seja, ele é bonito Ele é divertido Ele é fofo Ele te deixa com uma tensão Ele te deixa com medo de acontecer alguma coisa com os personagens que você tanto ama Mas você fica Meu Deus Que lindo Obras de artes Achei maravilhoso Achei bem barroco Diferentão Na verdade não é tão diferentão assim Mas olha, tem uma coisa que me incomodou aqui Eu tenho que abrir meu coração e ser sincero Gente, são peixes, não são os Vingadores Vamos com calma, Pixar na coerência Porque assim, os peixes fazem um negócio que eu falei Meia Nossa Senhora parecida, hein? Meu Deus Contrata pra SWAT Contrata pra FBI Gente, eu sei que é um desenho Porque eles deviam fazer coisas impossíveis Mas também vamos manter a coerência, né Pixar? Eu tô assistindo um filme da Marvel Chegou uma hora que eu falei Meu Deus, esses peixes vão tudo se unir e formar um Megazord Critiquei mesmo Mas nada disso importa, gente Porque assim, o filme é muito fofo Ai, que lindo Eu sei, eu sei Isso foi um pouco homossexual Mas quem liga? Me julguem No final, cara Eu descobri que tinha um monte de crianças na sessão de imprensa Não tinham só youtubers, de jornalistas e de cinema dessa vez Só que esses filmes da Pixar Tão efeito na gente que é diferente Que não é aquele filme bagaceira que a gente tá acostumado Tipo Shrek Tipo Angry Birds Tipo Era do Gelo Que a gente tá lá morrendo de dar risada Que raramente a gente pensa em chorar no filme Porque as crianças, elas saem meio assim Nossa, gente, que filme legal Que foi muito divertido, cara E os adultos, eles saem meio machucados Ai, cara Sabe a vida Eu não entendi o que pra fazer E chegou aquela hora que você me mandou um oi E eu te mando um salve através dos meus vídeos Parabéns pra mim Foi muito legal Foi muito divertido Wesley hoje tá fazendo introduções maravilhosas E um salve para o Lucas Que é meu ex-aluno Que agora vai ter um canal do Youtube Chamado Dementes da... Da Mente? Mentes? Dementes? Da Mente? De... Não Dementes da Mente Mente Não Mente, Dementes da Mente Ai, cale-se, cale-se, cale-se Você me deixa... Não! Ah, moço, esqueci Esqueci o nome do canal Depois você me fala de novo E eu falo de novo Eu mando outro salve pra você E falo de novo o nome do canal Um salve para o Matheus Porto Que eu gostaria de lembrar Que o Capitão América sempre vai ser melhor Que o Tony Stark Um beijo, obrigado de nada Tchau, Brasil Um salve para Mendes 70 Por que você não para e me... Mendes Nudes? Ah, 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 ah Não me orgulho desse trocadilho Queria deixar isso claro Um salve para o Apertador Olha... Desculpa, seu nickname é muito estranho O que você quer apertar? Olha a saliência Um salve para Giovanna 73 Que eu acho que não tem 73 anos E eu acho que você devia mudar esse apelido pra outra coisa Obrigado de nada Salve para você Giovanna Obrigado por assistir os vídeos Um salve para o Vox 32 E por último, mas não menos importante Um salve para o Central 42 Que é o meu parceiro maravilhoso Por favor acesse o site central42.com.br Você pode também acessar através desse site a minha coluna direto da cozinha Lá eu coloco não só o vídeo da semana do quadro eu assisti Alguns outros vídeos Mas também tem um texto inédito Que eu digito lá Engraçadão, bonitinho, divertido Que seria legal se você acessasse Obrigado de nada E esse é o vídeo meu povo Muito obrigado por assistir viu Não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito Não deixe de ativar as notificações se você ainda não ativou as notificações Não deixe de deixar o seu like se você ainda não deixou o seu like Não deixe de deixar o comentário E por favor, não deixe de me amar Que a vida tá tão... Já me recuperei Mas me diz aí nos comentários Você tá ansioso por assistir esse filme? Você tá ansioso por procurar o Dory? Compartilha esse vídeo com a galera E é isso aí Obrigado de nada Obrigado por assistir E até o próximo vídeo Que agora o próximo vídeo vai ser só na semana que vem né? Porque olha, eu postei 3 vídeos essa semana Já tá bacana já né? Olha aí Por Jesus que barulho foi esse? Gente olha aí Espírito no final do vídeo não Caiu alguma coisa aqui É moda agora ter um espírito em todo vídeo meu? Pelo amor de Jesus Cristo Eu vou embora daqui Eu não volto Eu vou botar fogo nessa casa